Olha, até amanhã tem um feirão de imóveis aqui em Salvador com apartamentos a partir de 140 mil reais. Quem tá por lá acompanhando a movimentação é a Adriana Oliveira. Oi, Adriana, com você. Olá, que sábado tem panela de bairro, edição especial das fila harmônicas aqui da Bahia. Hoje a gente vai pra São Félix conhecer uma fábrica de músicos do Recôncavo e ver dicas de passeios também imperdíveis. Viu no prato? Escondidão do Recôncavo. Bora ver. A gente segue o Bahia meio-dia falando de fé. A gente vai pra região sudoeste agora. Em Vitória da Conquista tem concentração em frente à Capela Santa Dulce dos Pobres pra saída de uma carreata. Edson Nunes tá aqui com as informações pra gente. Sábado de fé por aí também, né, Edson? Boa tarde. Boa tarde pra você. Acompanhando ali as imagens, então, da réplica do Senhor do Bom Fim. Salve, salve a padroeira de Vitória da Conquista, Nossa Senhora das Vitórias. Obrigada, viu, pelas informações. Ah, tem homenagem aqui no Bahia meio-dia aos 80 anos de Caetano Veloso. Amanhã, Caetano Veloso faz 80 anos. Esse artista baiano, né, do mundo que contempla a todos, que encanta todo mundo com sua música. As músicas que falam de amor, de política, muito mais. Então, vamos caetanear o que há de bom? Rodolvetê. Te amo. Te amo também, viu, Caetano? Quem não te ama? E você é nosso, é da Bahia, é de Santa Maro. Olha, agora o Bahia meio-dia vai atualizar, né, um caso que chocou toda a Bahia, todo o país. Cristal Pacheco, estudante morta na terça-feira no Campo Grande. A polícia encontrou a arma, né, do latrocínio. Adriana Oliveira tem as informações pra gente. Com você, Adriana. A arma tá aí. É, seguir trazendo informações, atualizações aí desse caso. Reforçar nosso carinho aqui, nossa força pra mãe, pra irmã, né, pro pai, pra família toda e os amigos de Cristal. Bom, agora a gente vai falar do nosso quadro super importante aqui no Bahia meio-dia, o Parceiros do Bahia meio-dia, uma parceria forte, né, entre o nosso jornal e estudantes de jornalismo. Hoje a gente vai falar da polêmica que envolve a possível mudança do circuito do Carnaval da Barra pra Boca do Rio. Tem mexido com a vida de muitas pessoas, do fulião aos moradores do entorno ali do circuito e o que pensam os moradores das comunidades próximas do circuito Dodô e a expectativa por essa mudança, né, dos moradores ali da Boca do Rio. Cauã Mendes, estudante de jornalismo e parceiro, participante aqui do nosso quadro, Cauê, é quem conta pra gente essa história. Assunto muito polêmico que divide aí as opiniões. Vou agradecer novamente ao estudante de jornalismo Cauê Mendes, um dos nossos parceiros aqui do Bahia meio-dia. E olha, quanto à decisão sobre a possível mudança, né, do circuito do Carnaval, o Conselho do Carnaval informou que está sendo definida uma nova data pra discussão desse assunto. Muito claro que a gente vai, né, seguir de olho, seguir acompanhando.